terceira realidade é a realidade da menina quem é? a menina escrava é a pessoa que está fora da igreja mas que sabe se relacionar com Deus ela está fora da igreja, por quê? porque ela quer? não ela está fora da igreja porque ela foi sequestrada ela foi levada cativa como escrava aqui tem um princípio sabe andar com Deus? quem? mesmo fora da igreja não está fora da igreja porque quer está fora da igreja porque aconteceu alguma situação tem muita gente que fala assim eu estou fora da igreja, mas eu me relaciono bem com Deus esse texto mostra claramente nesta metáfora de Deus que isso é uma inverdade ah não, mas é porque na igreja tem muita falsidade que na igreja tem muita gente assim ah, você é o bonzão você é o campeão de audiência é o puro do século você é o lindo, maravilhoso senta no trono de Deus pede para ele te dar conselho dá conselho para ele, você você acha que você é melhor que todo mundo? ninguém presta a igreja você presta eu estou aqui no online, pastor te fazendo um favor porque eu não guardo a igreja muita falsidade aham, valeu, purão bonitão está aí de cueca me assistindo aí fica tirando o outro gente, por favor que caia a ficha da gente nós estamos no mesmo barco nós somos pessoas que precisamos entender que somos falhos que temos que nos arrepender o tempo inteiro buscar em Deus uma nova forma de viver um novo jeito de viver agora, essa garota aqui estava fora da igreja porque ela foi sequestrada mas pensa na garota de Deus ela estava lá e ela podia falar assim eu não acredito mais em Deus não sabe por quê? porque eu estava lá perto do meu pai da minha mãe dos meus irmãos e eu fui raptada e eu virei escrava que Deus é esse que deixa eu ser escrava numa terra distante ela não podia falar? não é isso que você fala às vezes? que Deus é esse que deixou meu casamento acabar que Deus é esse que deixou eu sofrer que Deus é esse que me deixou endividado que Deus é esse que me deixou desempregado e você bota na conta de Deus as coisas ruins que acontecem e você não pede para Deus para te mostrar que alvos Ele tem com a tua vida a garota está lá no meio no meio lá daquela situação toda lá difícil mas ela é fiel a Deus ela fala assim ó se Ele for lá na terra de Israel Ele vai saber que há Deus em Israel as dores dela o sofrimento dela o distanciamento dos seus pais não roubou dela a visão de que Deus é poderoso talvez você esteja aqui e você passou por situações difíceis na vida de perdas na vida e você fala como é que Deus deixou isso e tal e você está aí tão enfurnado nessa dor nesse sentimento que você não sabe explicar que você está perdendo a oportunidade de falar Deus olha só aquela garota continuou sendo uma serva fiel uma pregadora do Evangelho em terra estrangeira no meio da humilhação eu quero ser alguém usado por ti eu não vou me entregar as dores que o mundo fez eu não vou me entregar as perdas que eu tive na estrada você tem que saber qual é a sua realidade a garota estava fora da igreja não porque queria mas ela sabia se relacionar com a igreja